Essa é uma história que comove todos nós Duma criança que via no chefe um super-herói Me golaçava o poder, ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer, você daquele chefe Só via carro de luz, sua motão, mil e cem E seus olhos brilhavam naquilo que o convém E a fama, mulher, ó quanto ouro ele tem Quando eu crescer eu quero ser assim também Já era parte do bonde e afinal era o cria E os mandamentos do crime, o menor já sabia Era um soldado valente, seja de noite ou de dia Da comissão de frente, da mesma hierarquia Muita garra e coragem, com fé em Deus Foi passando de paz, aquele menor cresceu E guardado em memória, ouvi o chefe falar Quando eu morri, aí veio outro em meu lugar E logo pela manhã, é a bala do meu E o seu patrão cai, arrastou e socorreu Os olhos lacrimejaram e ele veio a dizer E pra mim termina que agora é com você A lágrima rolou e o patrão faleceu Fecha tudo e se aluno que agora é com você E a história do menor se cumpriu Profetizou em palavras, eu sei que alguém ouviu E já formado no crime, com seu diploma na mão Foi nomeado como o novo patrão E a história do menor se cumpriu Profetizou em palavras, eu sei que alguém ouviu E já formado no crime, com seu diploma na mão Foi nomeado como o novo patrão E era cria querido em toda comunidade Respeitado no bonde por atos de coragem Em uma reflexão, foi que ele viu a verdade E as paredes fechadas só lhe diziam saudade Já sabia, já sentia que era o fim de uma história E morrer como um homem, seria honra e glória Em uma rupeação, em uma curta distância Ali termina o sonho daquela criança Essa é uma história que comove em todos nós Numa criança que via no cheque um super-herói Idolatrava o poder, ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer, por que daquele tempo? Só via carro de luz, só motão, mil e cem E seus olhos brilhavam naquilo que o convém E a fama, mulher, ó quanto cor ele tem Quando eu crescer, eu quero ser assim também Quem sabe no bagulho aqui sou eu Que raiva, eu quero ser assim também Você deixa o seu sujeito Porque agora eu quero ser assim também E eu puder ver o teu nosso subir E você só tenho essas duas vezes E só meu pai, monkey, mãe, okok e pude tudo Talvez fica sempre E assim também O irmão, por que eu nãoasteria